Música São Paulo, paraquedismo, eu sou o Matão, tamo aqui com o Leon E aí meu querido? Salve, salve Como é que você tá? Tranquilo Tá tranquilo? Opa! Graças a Deus Eu sou o primeiro a pular Ainda bem que você tá tranquilo, porque eu tô em pânico Tá em pânico? Que bom Alguém tem que tá tranquilo Se fosse corintiano, eu não tava em pânico Você que grite vai corintiano Lá que você vai ver onde você vai parar Entendeu o treinamento? Entendi, tranquilo Você é corintiano mesmo? Opa! Deixa eu te explicar uma outra parte Estende os dois braços retinhos, 90 graus A mão assim, ó Isso Não, não Aqui Você vai abaixar 45 graus Você faz isso 60 vezes por segundo que você vai precisar, viu? Se você gritar vai corintiano, eu vou te abandonar lá em cima Entendeu o treinamento? Barraxar o seguro? Barraxar o seguro com o pessoal Já a proposta foi boa 60% pra mim e 40% pra eles Eles tão muito mole, hein? É, que nada eles tão pensando no futuro, velho Entendeu o treinamento? Tranquilo Tem alguma dúvida? Posição de cargamento? É isso São Paulino e depois corintiano Bora lá? Vamos lá Vambora Tá aí, Léo? Bora, vamos decorar? Vamos lá Já foi, viu? Ah, bagaças da Paulino Não pode colar vai corintiano? Não Já foi, mano Quero pensar colar isso lá na porta Bora lá E daí, Léo? Que bom Como é que tá passeio? Tá legal, bonito Olha lá, visual Vê se tá alto Vamos lá Vamos lá Qual a altura aqui? Qual a altura aqui? 100 gramas Não, já? Não, já 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 subiu o dobro Bora lá pra cima Vai aqui, ó Nova, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri